Deixa comigo, show de bola Milton Naves, bom dia, bom dia pro amigo ligado no Rádio Esportes, a gente fala ao vivo aqui da Arena Batistão em Aracaju, que logo mais recebe o Cruzeiro pra esta estreia na Copa do Brasil, duelo com o Sergipe, é jogo importante, partida única na Copa do Brasil, Cruzeiro joga com a vantagem do empate, devemos ter aqui um público pra acompanhar esta estreia, porque Copa do Brasil todo mundo gosta de acompanhar. Agora Milton e ouvintes do Rádio Esportes, a gente vai rodando este Brasil inteiro e conhecendo muita história, conhecendo muita pessoa, e tá aqui ao meu lado, o nosso Wander de Freitas vai colocar aí na nossa live, no canal da Itatiaia no Youtube, Sidraque Marinho, aí tem muita história na arbitragem, já pitou muito o jogo dos nossos mineiros, final de Copa do Brasil, bom dia, é um prazer falar com você aqui na Itatiaia, Sidraque. É, o prazer é todo meu, uma satisfação imensa, mais uma vez estar falando da Itatiaia, mandar um abração pra Milton, que eu conheci ele pessoalmente, e é verdade, eu fiz jogos, decisão do Cruzeiro pelo Mineiro, eu fiz decisão, duas decisões do Cruzeiro, envolvendo Cruzeiro e Palmeiras, todas as duas de São Paulo, a primeira, o Cruzeiro foi campeão lá no Parque Antártica, e a segunda foi o Palmeiras no Murumbi, com o último gol, um gol de Oseias e outro de Paulo Nunes. Muita história, você tá trabalhando aqui, administrando a Arena Batistão, que eu até comentei contigo, eu achei que tivesse trocado o gramado, o gramado tá muito bem cuidado, claro que é normal ter uma mancha ou outra de um gramado mais seco, né, mas tá em perfeitas condições assistir jogos do Sergipe, eu estive aqui em 2020, 2021 também, e o gramado teve uma melhora considerável pra bola rolar direitinho aqui hoje. É verdade, nós tivemos um problema no gramado, um problema de pisoteio, muitos jogos, nós chegamos a ter cinco jogos em sete dias, nós tivemos um problema de muita lagarta que deu no gramado, e o problema também do cachorrinho furando o gramado, nós chegamos até a conversar com a Maristela Agum, e ela nos orientou em alguma coisa, nós compramos tudo o que ela pediu pra fazer, nós fizemos recuperação do gramado, e nós não trocamos esse gramado, é o mesmo gramado. Aí nós fizemos análise de solo, colocamos tudo o que foi necessário pra reforçar o piso do campo e melhorar a qualidade do gramado, e hoje tá esse gramado que vocês estão vendo. Você me falava também que apitou um clássico, Cruzeiro e Atlético, isso era muito comum, até em tempo recente aí, teve de trazer árbitro de outro lugar que não seja da Federação Mineira de Futebol, qual clássico foi? Eu fiz vários, eu fiz no Mineirão Cruzeiro e Atlético Mineiro, e fiz no Empatingão Cruzeiro e Atlético Mineiro também, eu fiz vários jogos no Campeonato Mineiro. Década de 90? Na década de 90, e na década de 90 foi onde o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, com o Cidraque Marinho apitando também. Pois é, nós temos um grande conhecedor do futebol, Alexandre Simões, eu quero ver qual clássico foi esse aí, viu, Simões? Você que sabe tudo, em Empatinga, Empatingão, Cruzeiro e Atlético. Agora, Cidraque, pra gente fechar aqui, nosso comentarista de arbitragem, analista, é só, Márcio Rezende de Freitas. Hoje ele não está no programa, mas vai estar na jornada, conhece muito o Márcio. É, conheço demais, o Márcio, nós temos aqui um pré-caju, nós estamos tendo no momento, por causa da pandemia, mas quando tínhamos o pré-caju, o Márcio vinha e ficava comigo, na minha resistência. O Márcio, assim, é meu amigo, não era só colega de arbitragem, o Márcio é meu amigo e nós somos contemporâneos de arbitragem. Para a Copa do Mundo, de 98, nós fizemos jogos de eliminatória de Copa do Mundo, vários. O Márcio foi a Copa do Mundo e eu fui para Portugal, arbitrar o Sub-20. Muito bem, muito obrigado, sucesso para você aqui no trabalho na Arena Batistão. Vamos tentar fazer um giro aqui da Arena Batistão, para mostrar o gramado. Olha aí, quem está acompanhando pela live da Itatiaia, Milton e ouvintes do Rádio Esportes. É a Arena, está com um gramado bem bacana mesmo, vai dar para a bola rolar direitinho para este Cruzeiro e Sergipe. Vamos lá, o que pode fazer o técnico Paulo Pessolano? O Cruzeiro, ele treinou ontem no CT do Confiança, fechou a preparação para este duelo e o time vai ser confirmado somente uma hora antes da bola rolar. Mas claro, é jogo de Copa do Brasil, vale vaga, vale um milhão e meio de reais. Então, o Cruzeiro tem que buscar esta classificação diante do Sergipe logo mais. São 21 jogadores aqui com a delegação, concentrados no Hotel Arcos. E a escalação, obviamente, só sai uma hora antes da bola rolar, aqui mesmo no vestiário da Arena Batistão. Eu estou imaginando, claro, como é jogo eliminatório, é o principal teste, o principal jogo para o Cruzeiro. Neste início de temporada, aí você escala o que tem de melhor. Quem sabe, Rafael Cabral, Nezin e Pedro Castro brigando, provavelmente, por uma vaga. E lá no ataque pode ser Giovani, Vagninho e Edu. É o time provável para este compromisso. É jogo Alexandre Simões, que vale muito para o Cruzeiro este duelo da Copa do Brasil, hein, Simões? Bom dia. Bom dia, Samuel. Exatamente, Samuel. Vale demais. Eu acho que tem valor dobrado ou até triplicado. Vale muito porque o Sergipe não passa por um momento ruim, bom, na Copa do Nordeste e no Campeonato Sergipano. Então, o Cruzeiro precisa fazer valer o mando de campo, tá? Além disso, o Cruzeiro, depois de encarar o Sergipe, tem o seu maior desafio do ano até então, que é o clássico contra o Atlético, dia 6. Vai ter aí um período razoável para poder se preparar para esta partida. E ter tranquilidade de estar classificado é muito importante para essa semana e meia que o Pesolano terá aí para preparar seu time para esse clássico de 6 de março. E, Samuel já destacou a questão financeira. Um milhão e meio de reais para o Cruzeiro no momento atual é dinheiro demais, né, Samuel? Muito dinheiro. Agora sim, o nosso Wander de Freitas vai mostrar aqui o gramado da Arena Batistão. O Cidraque Marinho tinha falado que passou por reforma, por um tratamento adequado. Então, pelo que a gente imagina, a bola vai rolar bem aqui na Arena Batistão para este compromisso do Cruzeiro pela Copa do Brasil. Quem está conosco aqui no Rádio Esportes é o meia Giovanni e ele comenta sobre este momento do Cruzeiro e o jogo de logo mais contra o Sergipe. O foco de todos os jogadores é entrar e vencer o jogo. Giovanni também falou sobre as mudanças na escalação que vem fazendo o técnico Paulo Pesolano e como os jogadores encaram tudo isso. Então, né, o professor vem rodando bastante o elenco. Eu acho isso muito válido. Eu acho que todos os jogadores estão tendo as oportunidades de jogar, de aparecer, de dar o seu melhor. Não só isso, os resultados vêm aparecendo também. Em relação à primeira decisão em mata-mata, mas nós, jogadores e comissão técnica, estamos levando o Campeonato Mineiro muito a sério. Todos os jogos que nós estamos jogando são uma finais para nós. Todos os jogos da nossa equipe estão indo em busca da vitória, focada e determinada. E nada mais vai ser diferente aqui em Sergipe. Em jogar bem e vencer a partida. Giovanni também comentou sobre o Cruzeiro, neste momento, atuando com o novo esquema do Pesolano. E isso tem dado a ele um novo posicionamento no time? Estou me sentindo à vontade, sim, aos poucos. Uma função nova para mim. Sempre joguei ali no meio de campo, mas estou me adaptando muito bem. Estou gostando bastante. Claro que tem ainda um pouco de dificuldade em algumas ações ali dentro de campo. Mas o professor, junto com a comissão, vem me ajudando a me adaptar um pouco mais rápido. Estou feliz. Estou feliz de estar jogando. Estou feliz de estar descobrindo uma nova função também. Estou aqui para ajudar o Cruzeiro. Onde o professor colocar, achar que é melhor, vou me adaptar e vou dar meu máximo para sempre buscar as vitórias e vencer. E para fechar, Giovanni falou sobre este apoio que o torcedor vem dando neste início de temporada do Cruzeiro. Então, a gente está muito feliz com o apoio do torcedor que a gente vem recebendo, né? Todos os jogos nossos, os torcedores estão comparecendo, estão nos empurrando, estão nos ajudando. Mesmo com os resultados que às vezes não deram certo, como o América, a torcida nos incentivou bastante. Agora também o último jogo contra o Vila Nova. Então, é incrível esse apoio que o torcedor vem dando. Eu tenho certeza que eles irão nos abraçar este ano e vai ser um ano muito bom. Em relação à postura dos jogadores que chegou, né? Eu acho que é um Cruzeiro muito novo, né? Agora, tudo mudou aqui no Cruzeiro. O dia a dia do Cruzeiro hoje é diferente, né? O professor tem o jeito dele de jogar, acredita muito e nós jogadores também. Conseguimos ter um pouco a mais de treino também este ano, né? Se eu não me engano, nós tivemos quase 20 dias aí de preparação, até mais eu acho, para o primeiro jogo. E a nossa equipe entendeu muito bem o que ele quer, né? O jeito dele jogar. Uma equipe muito intensa, uma equipe que sempre busca o gol. Então, é fundamental. Eu tenho certeza que este ano vai ser um ano diferente para nós. E nós vamos conseguir todos os nossos objetivos em todas as competições que disputamos. Muito bem. Está aí o Giovanni conosco aqui no Rádio Esportes. Deu entrevista, está nas artes do jogo. Geralmente, quem faz isso começa a partida. Então, por isso, estou achando que ele começa com o Vagninho, com o Edu. Tem essa dúvida aí no meu campo. O William Oliveira deve começar com o João Paulo. Aí tem Machado, tem Pedro Castro, tem o Canezinho. Na esquerda, Bidu ou Rafael Santos. Enfim, é um Cruzeiro para buscar esta vaga aqui na Arena Batistão. Hein? Léo Figueiredo, boa tarde. Boa tarde, Samuel. É para buscar esta vaga. E desses jogadores que você citou, o Pessolano, se tem uma coisa boa em todo o rodízio que ele fez, as mudanças, é que hoje ele já sabe mais ou menos quem pode o quê. E agora há pouco a gente ouviu o Giovanni, que é um cara que pode ser muito importante hoje, viu, Samuel? Cabeça no lugar. Quando o Giovanni está concentrado no jogo, o Giovanni pode fazer a diferença, principalmente, em jogo de mata-mata, contra um time retrancado, a bola parada, pode ser decisivo, o chute de fora, e isso o Giovanni tem. Anote aí que o Giovanni pode ser decisivo hoje, viu, Samuca? Pois é, e tem que estar, sem estar muito nervoso, o Giovanni. Calminho. É, ele esquenta muito nos jogos. Bom que vai ser a noite aqui, então não vai ter muito sol para aumentar a temperatura. Mas é isso então, Milton. Tchau, tchau.